Olá, boa tarde, quarta-feira, quatorze de setembro de dois mil e vinte e dois, está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e ao meu lado está Amanda Valentim, intérprete de Libras, que nos acompanha nas transmissões para as redes sociais da prefeitura. A gente começa a edição com os destaques. Segunda dose de reforço contra covid para maiores de trinta anos já está nos postos. O I Martins recebe três novos aparelhos de ultrassom e ainda exportações somam quase um bilhão de dólares em Uberlândia. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Saúde! A quarta dose contra a covid-dezenove para maiores de trinta anos já está disponível. Começou hoje a aplicação da segunda dose de reforço contra a covid-dezenove para pessoas a partir dos trinta anos que receberam a terceira dose há pelo menos quatro meses. Tanto a quarta dose quanto as demais doses são aplicadas em esquema de livre demanda. Portanto, basta procurar uma das sessenta e cinco salas de vacinação do município. No nosso portal você confere a lista com os endereços e horários de funcionamento. Realização de exames é aprimorada na Uai Martins. A prefeitura de Uberlândia viabilizou três novos aparelhos de ultrassom para a unidade de atendimento integrado Martins. A instalação aconteceu ontem, terça-feira. Os itens possibilitam a realização de exames ginecológicos, obstétricos e gerais, como os de abdômen, total, próstata e articular. A tecnologia oferece maior sensibilidade e profundidade na captação de imagens, com contraste aprimorado e munidos de inteligência artificial. E começa sábado agora a vacinação antirrábica na área urbana. A edição de número trinta e oito da campanha de vacinação antirrábica tem início neste sábado na zona urbana. A ação é coordenada pelo Programa de Controle da Raiva do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ. As equipes iniciarão nas zonas leste e oeste e a imunização dos cães e gatos ocorrem nos postos itinerantes e também em locais com postos fixos. Lembrando que a raiva é uma doença infecciosa viral aguda. Ela não tem cura e leva os cães e gatos a óbito em poucos dias. Além disso, ela pode ser transmitida para o ser humano por meio da saliva de animais que estão contaminados. O Beilândia não registra casos da doença há mais de trinta anos, justamente porque a vacinação impede a disseminação do vírus. Então, fico chamado. Tutores, levem seus animais para a vacinação a partir deste sábado. Os endereços e horários já estão no portal da Prefeitura e também nas redes sociais. Confere lá. Em caso de dúvida, o contato do CCZ é o 3213-1470. Repetindo, 3213-1470. E agora vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco, confira convites culturais e para atleta com medalhas em mundial. Tem muita empresa em Berlândia procurando colaborador e muita gente boa querendo trabalhar. Faltava só encontrar. E isso vai acontecer num mega feirão de empregos. Uma inovação da Prefeitura, com milhares de vagas, diversas empresas e profissões de todo tipo e faixa salarial. Tem vagas no comércio para o vendedor e para o gerente, na saúde, na indústria, em serviços, na construção civil, do pedreiro ao engenheiro. No agronegócio, tem de tudo. Para anunciar a vaga ou ser contratado, faça o cadastro no que a gente faz net, um mega feirão de empregos. É sábado no Sabiazinho e com transporte gratuito. Prefeitura de Uberlândia. Comércio exterior é garante destaque para a economia uberlandense. As exportações de Uberlândia totalizaram mais de novecentos e sessenta milhões de dólares entre janeiro e agosto deste ano. Destaque para a soja. As compras do grão feitas por outros países respondeu por mais de oitenta e um por cento das exportações do município até agosto. Cheiro de notícias. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo traz dois convites especiais. Amantes da leitura, anotem na agenda. Tem Clube do Livro da Cultura com encontros amanhã e na próxima quinta-feira. O evento acontece na Biblioteca Municipal. A obra é escolhida para setembro, é Bordado e Poesia, de Cleusa Bernardes. Sua exibição no Clube de Leitura foi aprovada via edital do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PEMIC, e mescla literatura com o ensino do bordado. A autora é presença confirmada no evento. Para se inscrever, basta acessar o portal da Prefeitura no www.uberlandia.ng.gov.br. E quem passar no Centro Municipal de Cultura poderá conferir também a exposição Negricidade, Heranças e Memórias, montada no espaço da Diretoria de Igualdade Racial. A mostra reúne homenagem póstuma com o acervo de 20 fotos de personalidades negras da cidade e alguns objetos que remetem a seus legados artísticos. A visitação segue até desenho abro em dias de semana, de meio-dia às cinco da tarde. Paratleta de Associação Parceira da Futel conquista duas medalhas em Mundial de Bocha, na Itália. A avisa que é ele. Matheus Carvalho, representante da Seleção Brasileira, faturou ouro em dupla em um duelo contra a Turquia. O Paratleta garantiu também uma medalha de prata no individual. A estante de Matheus é repleta de prêmios e os treinos na estrutura fornecida pela Futel, Centro de Iniciação Esporte, tem foco. Uma vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. Parabéns e boa sorte, Matheus! Aliás, parabéns e boa sorte não só para o Matheus, mas para toda a equipe da Futel e seus parceiros, todos os paratletas e atletas. A gente tem acompanhado o trabalho belíssimo que esses profissionais fazem e também os profissionais da equipe da Futel, da Prefeitura e dos seus parceiros. Então, ficamos aí na torcida. Antes de encerrar a edição, eu acho que vale aqui também reforçar um aviso. Já tomou sua água? O tempo está muito quente aqui na nossa região, está muito seco, então reforce a hidratação, não descuide, tá? Esse momento é muito importante para que a gente possa se cuidar. E ficamos por aqui com mais uma edição da Rádio Nossa Cidade. Muito obrigada pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Alex Rocha, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Música 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 Obrigado.